Na região Nordeste Mineira, um homem foi preso suspeito de ameaça. Presta atenção nessa história aqui. Segundo a Polícia Militar, moradores de Virgem da Lapa eram ameaçados com arma de fogo. Fantoni vai contar do que se trata aqui. Boa tarde, Fantoni! Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, o cidadão infrator, ele mora na comunidade, no povoado de Bonito. Olha pra você ver. Povoado de Bonito. E aí, segundo informações, esse cidadão com armas de fogo, ele, além de ostentar essas armas, ele efetuava disparos para o alto e, inclusive, segundo informações, era pra intimidar as pessoas. Ele se dizia o xerife, o rei da região, que era bravo e que ele comandava a situação. E o curioso é que uma das pessoas que fez a denúncia é irmão dele. E vizinho, que foi, inclusive, ameaçado por ele com uma foice. Por essa razão, a Polícia Militar foi até a casa do cidadão e informou a ele. Ele falou, olha, é uma denúncia contra o senhor, que o senhor tem arma de fogo, que o senhor faz disparo de arma com essas armas, que o senhor ostenta essas armas. Como é que é essa história? Vai deixar a gente entrar? Ele permitiu. Os policiais entraram na casa, encontraram essas duas, duas dessas espingardas aí, que estavam embaixo do colchão. E uma outra arma foi encontrada, colocada dentro de um saco de linhagem, escondida. Todo o material foi apreendido, a munição também, e o cidadão levado para a delegacia. Esse não vai fazer mais isso não, viu, Nicomédi? Esse ano ele não faz mais, não. É, tomara que não faça o ano que vem também, mas se fizer, a autoridade está aí para corrigir, né, Fantoni? É. Mora num povoado bonito, mas sem trocadilho? Estava fazendo feio. Estava fazendo feio, né? Fazer o quê? Obrigado, Fantoni, Pesso e Vitor Quim.